TV Passaponte, canal 32, o canal da sua região. Mega-operação reúne cerca de 100 policiais em duas comunidades de Niterói. Carro despenca e fica pendurado na saída do túnel Raul Veiga em São Francisco. Cinco rapazes são presos pelo serviço de inteligência do 7º Batalhão com armas e drogas. Entre eles, um menor de idade. Fica por aí. Está começando agora Passaponte Notícias. O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, e o vice-prefeito, Axel Grael, estiveram em Brasília para uma reunião com o ministro das cidades, Gilberto Kassab. No encontro, novos projetos orçados em 103 milhões de reais foram apresentados ao governo federal. Niterói mostrou os resultados do plano de contenção de encostas que está sendo feito e foi pedir mais recursos para ampliação das obras. Um carro ficou pendurado no barranco ao lado do túnel que sai na rua Roberto Silveira em São Francisco. Maiores informações com o repórter Felipe Lima. Hoje, uma cena inusitada chamou a atenção dos motoristas e pedestres que passavam no túnel que liga São Francisco a Icaraí. O motorista perdeu o controle de seu veículo e veio a cair abaixo do barranco. Geraldo Cruz, de 65 anos, seguia para casa, subindo pela rua Comandante Miguelotti por volta das 10h30 da manhã de hoje. Segundo ele, uma pane elétrica no carro causou a queda do veículo. Mesmo com um susto, ele se mostrou feliz por não ter sofrido nada. Eu acho que é um prejuízo se fosse com a minha vida. Mas materialmente eu aprendi muito as coisas na igreja. Se você tem uma casa igual a minha, tem uma casa, tem cobertura, tem tudo, eu não posso amar a minha casa. Eu não posso amar um carro. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho que usar, mas não amar. Então, para mim, como eu pago o seguro dele, está segurado. O dono do carro chegou a confessar que pretendia vender o carro, mas só depois de ser avaliado pelo seguro, ele resolveria se ficaria ou não com o veículo. O reboque chegou ao local pouco tempo depois, mas seria necessário um tipo específico de guindaste para conseguir remover o carro do barranco. A Defesa Civil de São Gonçalo está recrutando voluntários para participarem do curso sobre proteção e integração comunitária. São mais de mil pessoas cadastradas como voluntárias no município. As aulas começarão em março e irão até abril. O coronel Aldilson Alves, coordenador do órgão, explica que a participação dos voluntários é de extrema importância para evitar desastres naturais. O curso vai oferecer noções de defesa civil, prevenção e combate a incêndios e primeiros socorros. Questões como acidentes domésticos, educação ambiental e abrigos temporários também serão discutidos durante os encontros. Quem quiser participar deve entrar em contato pelos telefones da Defesa Civil para atualização do cadastro. Os números estão aí, aparecendo na sua tela. Pacientes de Niterói reclamam da falta de sessões de quimioterapia num hospital da Rede Pública da cidade. Os pacientes com câncer do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal Fluminense, estão há mais de um mês sem fazer quimioterapia. Segundo alguns desses pacientes, mais de 100 pessoas são beneficiadas com o tratamento. O hospital informou por meio de nota que os tratamentos foram cancelados por causa de problemas no fornecimento de energia. Segundo o documento, a situação provocou um defeito no sistema de ar-condicionado, onde funciona uma farmácia de manipulação de medicamentos. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, os tratamentos serão reestabelecidos a partir da próxima terça-feira, dia 3 de março. Felipe Lima para o Passaponte Notícias. Você vai ver depois do intervalo como foi a mega-operação que ocupou duas comunidades em diferentes pontos de Niterói. O Comando de Operações Especiais da PM esteve à frente de mais essa ação contra o tráfico de drogas no município. Eu volto já já. A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha para o mesmo lugar Sem pressa, sem medo de errar É tão bonito É tão bonito A gente tenta não querer Faz até a terra tremer A luz que nem a luz meu ver Rádio Mania 90,9 Desse utilize Especiona Música Niterói amanheceu com uma mega operação Em duas comunidades distintas Uma em São Francisco E outra em Santa Rosa A repórter Thaís Ribeiro Junto com a nossa equipe acompanhou tudinho É o que você vai ver agora A mega operação começou às 5 horas da manhã Quando pelo menos 100 policiais do Comando de Operações Especiais A COI Entraram nas comunidades da Grota do Surucucu Em São Francisco E no Complexo da Viradoura em Santa Rosa Homens do 12º Batalhão Apoiaram toda a ação Que foi acompanhada de perto Pela nossa equipe O objetivo da operação de hoje É reprimir o tráfico de drogas Aqui na área de Maria 12 E a gente está fazendo esse trabalho aí Com o COI Com o Comando de Operações Especiais O Batalhão de Choque O BOP E o BAC E o GAN Está aqui na área No Complexo da Viradoura Os policiais encontraram Uma grande quantidade de drogas E material para indolação Foram prendidos 195 trouxinhas de maconha 94 pinos de cocaína Dois radinhos Três balanças de precisão Uma capa de colete tático 575 sacolés de cocaína 294 pedras de claque E uma gandola camufada Do Exército Brasileiro Já na Grota do Surucucu Em São Francisco Uma equipe do Batalhão De Ações com Cães O BAC Também realizou Uma apreensão de destaque Um dos policiais Que participaram da ação Contou que eles chegaram Até um adolescente De 17 anos Graças ao animal Acabamos de encontrar agora Através com o farejador O Batalhão de Ações com Cães Aprendeu um menor Bastante material Foram apreendidos 49 carregadores de fuzil automático leve Calibre 7.62 Dois radinhos Dois carregadores de 380 pistola Um carregador de .40 Quatorze munições de 380 Um triturador de maconha 108 munições de 7.62 Para o fuzil automático leve Dois carregadores de pistola 60 sacolés de cocaína De 10 reais 25 sacolés de cocaína De 30 reais 13 sacolés de cocaína De 5 reais 102 tronchinhas de maconha Uma aeronave do grupamento Aeromóvel Também foi utilizada Na operação Para dar toda a assistência necessária Aos policiais que estavam no chão Durante a entrada De uma das equipes Na comunidade do Sítio de Ferro No Badu Que fica próximo Ao DPO do Largo da Batalha Houve a primeira troca de tiros Entre policiais e traficantes Ninguém ficou ferido Paralela a essa mega operação Uma outra ação Denominada Operação Garupa Também ocorreu na região Em vários pontos da cidade Foi possível observar cercos Como este aqui Montados para que traficantes Não consigam fugir De suas localidades A gente está com um ponto De apoio aqui Os motocicletes estão rodando Por todo Niterói Buscando as motos Que estão de irregulares Aí quando vem pra cá A gente faz o levantamento dela Ver se é passivo de apreensão Ou só da infração Aí as motos são Transportadas no reboque do Detran E estão sendo encaminhadas Para o depósito de São Gonçalo Teve uma motocicleta aqui Perto da subida do Sítio de Ferro Que a gente consultou no Sinesp E deu como roubada Ela estava roubada mesmo O proprietário do veículo Foi apreendido Ela estava realmente Constitando como roubada Produto de roubo O proprietário Ele alega que não é proprietário Que ele na verdade Estava com a moto De um amigo Ele foi levado Para a delegacia Para levantar circunstâncias Se ele comprou mesmo E for comprovado Não é mais fé Ele entra na interceptação Se não A pessoa que é responsável Pela moto Vai lá Vai assumir E ele entra como produto de roubo E ele como autor do roubo Uma outra equipe Que iria para a operação Acabou sendo desviada Para uma outra ocorrência Em Itaboraí Houve um desdobramento Da operação Essa equipe viria Para cá também Para estar fazendo Essa operação Na área de Maria 12 Mas houve um problema Lá na área de Itaboraí Então a gente Deslocou uma unidade De controle de distúrbio Para estar fazendo A segurança da manifestação Que está ocorrendo No momento lá Uma manifestação A princípio pacífica Reivindicando aí Os direitos dele Mas que precisa Estar tendo Esse acompanhamento Do batalhão de choque Amanhã desta quarta-feira Foi agitada E outras também serão As ações em Niterói Acontecerão Enquanto as equipes Tiverem informações Que levem à prisão E à apreensão De envolvidos Com o tráfico de drogas Cinco jovens Foram presos Em Tenente Jardim Acusados de envolvimento Com o tráfico De drogas da região O repórter Felipe Lima Tem as informações Para a gente Felipe O serviço de inteligência Do sétimo batalhão Da polícia militar Prendeu cinco pessoas Na comunidade da Hortinha Além de um menor Que foi apreendido Marlon Alves Barbosa De 19 anos Matheus Figueiredo De 22 Douglas Sabino da Silva De 27 Conhecido como Boca E Fabiano Conceição da Silva De 21 anos Mais conhecido como FB Foram detidos A operação começou Por volta das 11 horas Da manhã E além dos presos Duas pistolas E grande quantidade De droga Foi apreendida Uma pistola Calibre 40 Modelo Taurus E uma outra 9 milímetros Ambas com farta munição Além de celulares E rádios transmissores Foram encontrados Com o grupo 1.305 Pinos de cocaína Foram contabilizados Pelos agentes Todo o material E os japazes Foram encaminhados Para a Delegacia de Neves A 73DP Onde foi registrada A ocorrência Policiais Do 35º Batalhão Em Itaboraí Receberam a informação De que um homem Estaria armado Circulando pela Serra do Sambê Em Rio Bonito Uma guarnição Foi até o local E encontrou Bruno Silva Martins De 37 anos Na Travessa São Pedro Ele tentou fugir Mas foi capturado Os PMs Encontraram Uma pistola Calibre 9mm Com a numeração Raspada E 4 munições O caso Foi registrado Na Delegacia De Rio Bonito Trabalhadores Do Comperje Vão continuar Em estado De greve Pelo menos Até a semana Que vem A decisão Será mantida Até o dia 4 De março Quando será feita Uma nova tentativa De acordo Cerca de 3 mil Trabalhadores Participaram Da Assembleia E rejeitaram A proposta De 5% De reajuste Salarial Oferecido Pelas empresas No próximo bloco O ex-prefeito De São Gonçalo Morre em casa Aos 86 anos De idade Um minutinho só Agora você pode estudar Na Universo Com Fies Sem Fiador Você se forma agora E paga depois Faça já sua inscrição Consulte datas E cursos disponíveis No site E Facebook Vestibular Universo Com Fies Sem Fiador Inscreva-se já Rádio Mania 90,9 O ex-prefeito De São Gonçalo Zeir de Souza Porto De 86 anos Morreu em casa Hoje pela manhã Zeir era advogado E foi vereador Na década de 50 Deputado estadual Nos anos 60 E vice-prefeito De 1973 A 1975 Com a morte Do prefeito Joaquim Lavoura Ele assumiu A prefeitura E governou Até o final Do mandato O ex-prefeito Deixou viúva E três filhos O velório Foi realizado Na sala De multimeios Do Centro Cultural Joaquim Lavoura No bairro Estrela do Norte Vereadores de São Gonçalo Vão ficar de olhos Bem abertos Nos serviços Prestados pela Ampla No município Em março Será criada Uma comissão Permanente De acompanhamento Da empresa E também O serviço itinerante Da comissão De defesa Do consumidor Duas representações Ao Ministério Público Estadual E a Agência Nacional De Energia Elétrica Já foram feitas Por membros Do Legislativo E nesta quinta-feira Às oito horas da noite Tem audiência pública Para debater o assunto Operadoras de celular Passaram a bloquear A internet Quando o pacote De dados Do usuário Atinge o limite Já tem cliente Recebendo mensagens Com essa informação E ninguém ficou satisfeito Muitas operadoras De telefonia Prometem navegação Ilimitada De internet Mas alguns clientes Reclamam Que não recebem O que compraram Já tem operador Avisando para o consumidor Que o pacote Vai ser bloqueado Quando atingir O limite de dados Já são mais de 150 milhões De celulares Conectados à internet No país Os clientes Com contrato pré-pago Precisam lidar Com uma limitação De novembro para cá A operadora Bloqueia a internet Quando o pacote De dados Chega no limite E os consumidores Estão indignados Sobre a questão Do pacote de dados Que as operadoras De telefonia Fornecem Para o Consumidor Se está acontecendo Com relação Ao bloqueio De pacote de dados Isso é totalmente Contra a lei Porque não está previsto Em contrato Cortar uma comunicação De uma pessoa É totalmente contra Qualquer tipo De lei Porque o Código de Defesa Do Consumidor Ele expressa muito bem Que o serviço De comunicação É um serviço Essencial A população Isso não pode acontecer Tanto com telefonia Quanto de internet Que é uma comunicação Não Eu acho ridículo Porque você usa o dia inteiro A internet Se pararem os pacotes De dados Eu vou ter que ficar buscando Wi-Fi na rua Para ver e-mail de empresa E-mail da família De coisa Trabalho WhatsApp Essas coisas Então não faz sentido Pelo menos reduzir Pelo menos Ou que você possa comprar Mais um pacote Que eu acho que Esse é o intuito deles Você tem que comprar Eu acho errado Tem que pelo menos reduzir Para que possa usar o básico Eu acho isso Entendeu? Vai ser bem ruim Porque principalmente A gente estudante Precisa usar bastante Não só para nos comunicarmos Mas para estudar Enfim Bibliotecas Lugares públicos A gente tem que estar usando Os dados móveis E dessa maneira Pelo jeito vai ser bem ruim Vai prejudicar bastante a gente Para o PROCON do Rio de Janeiro As mudanças ferem O código de defesa Do consumidor No processo criado O PROCON exige Que as operadoras Continuem com o serviço Que foi contratado Se o cliente tem direito Ao pacote de dados ilimitados A conexão não poderá ser cortada As operadoras já se manifestaram A TIM Diz que recebeu a notificação Do Ministério da Justiça E que prestará esclarecimentos No prazo determinado A Claro Informa que não foi notificada Pelo PROCON do Rio de Janeiro A Vivo Diz que a empresa Prestará as informações solicitadas E a Oi Preferiu não se pronunciar Sobre o assunto A Anatel informou Que as operadoras Podem estabelecer limites Ao serviço E que ao fim da franquia O serviço pode ser interrompido Mas que isso depende Do contrato firmado Entre o consumidor E a prestadora Nesta quarta-feira As nuvens começaram A aparecer no céu da região Vamos à previsão do tempo Olá A quinta-feira será de tempo Parcialmente nublado Com o sol aparecendo Entre nuvens Veja no mapa As temperaturas da sua cidade Niterói tem a previsão De mínima de 25 graus E máxima de 34 graus Em São Gonçalo Os termômetros Podem chegar A mínima de 25 graus E a máxima de 34 graus Itaboraí Tem previsão mínima De 25 graus E máxima de 33 graus Para Maricá A mínima esperada É de 25 graus E a máxima De 32 graus Voltamos ao estúdio O Jornal São Gonçalo Traz em destaque Na primeira página Polícia realiza Mega operação Em favelas De Niterói Prefeitura define Locais Para implantação De mini UPPs Em Niterói PM Prende 5 Em Tenente Jardim Isso é tudo por hoje Até mais O Jornal São Gonçalo O Jornal São Gonçalo TV Passaponte Canal 32 O canal da sua região